A União das Freguesias de Areias e Pias de Ferreira do Zezer promoveu no passado sábado uma homenagem ao comendador Sérgio Melo, benemérito natural de areias, já falecido, com a inauguração de um novo parque infantil construído junto ao edifício da Junta de Freguesia e que passa a ter o seu nome. A homenagem realizou-se na presença da viúva, filhos e netos, assim como autárquias e população da freguesia. Destaque para a intervenção do Presidente da Junta da União de Freguesias de Areias e Pias. Márcio Cabral começou por justificar as razões desta homenagem. Hoje, assim que soubemos que ia haver esta cerimónia, era nosso objetivo desde o primeiro dia fazermos uma homenagem de vida. Eu continuo a achar que não vai ser suficiente. Acho que devemos ter que sempre fazer mais alguma coisa para continuar a homenagear e a preservar a memória do Sr. Engenheiro, mas é a primeira de alguma coisa que vamos fazer ainda mais no futuro de certeza absoluta. Quisemos logo, desde prontamente, associar-nos a esta homenagem e já tínhamos ideia de inaugurar este parque. Demos o nome a este parque e vamos hoje descerrar ali a placa oficial de Parque Comendador Engenheiro Sérgio Mel porque é merecido desde o início que ele acompanhou esta obra. Um parque foi idealizado para as crianças, como todos sabem, e o Centro Escolar também tem o seu nome. Ele adorava crianças e é mais uma homenagem que nós queremos fazer deixar aqui o nome dele. Esta obra foi praticamente toda feita pelo Executivo anterior. A Anabela já fazia parte, assim como o António. Eu estava na Assembleia com o Conselheiro Engenheiro e também acompanhei de perto. Mas eu vou dividir a minha intervenção por duas vezes. Para falar um bocadinho da obra, é uma obra que muito nos orgulha. Também muito se deve ao apoio que nós tivemos da Câmara Municipal para se fazer esta obra. Só assim foi possível. E foi uma primeira fase. Depois ainda iremos continuar. Depois da inauguração de uma placa alusiva ao momento, foi também descerrado um painel de grandes dimensões com a imagem do comendador Sérgio Mel. Seguiu-se depois a intervenção de Hugo Azevedo, vereador na Câmara de Ferreira do César e anterior presidente da Junta que lançou o projeto. O Autarca fez uma intervenção centrada na vida e obra do comendador Sérgio Mel. Ilustres convidados, minhas senhoras e meus senhores. Em primeira instância, permitam-me que agradeça ao excelentíssimo senhor presidente do Executivo da União das Freguesias de Arias e Pias, professor Márcio Cabral, pelo convite que me endereçou para estar aqui hoje presente. Sendo parte ativa desta linda homenagem e reconhecimento ao nosso querido amigo, permitam-me assim que me dirija o Engenheiro Sérgio Mendes de Melo, coroado com a inauguração desta obra. Quero também parabenizar o Executivo da UFAP e toda a sua estrutura por esta iniciativa. Após, pois aproveito esta oportunidade para partilhar convosco que para além de garantir o bem-estar da população, a execução deste Parque de Lazer sempre teve como grande objetivo precisamente o de homenagear o então presidente da Assembleia de Freguesia da União das Freguesias de Arias e Pias, Engenheiro Sérgio Mendes de Melo. Por ser apologista que este e outros reconhecimentos similares devem ser sempre efetuados em vida, essa sempre foi a nossa intenção. Quis o destino que, infelizmente, isso não fosse possível. Assinalamos hoje um dia muito especial para a União das Freguesias de Arias e Pias, mas principalmente para a família Melo, aqui representada pela Excelentíssima Senhora Cidalina Melo e seus filhos. Todas as palavras que possamos dizer nunca vão transmitir aquilo que realmente sentimos e o quanto estamos gratos ao Engenheiro Sérgio Mendes de Melo. No entanto, permitam-me que partilhe convosco umas breves palavras. Sérgio Mendes de Melo, de formação Engenheiro, nascido na aldeia de Avecasta a 5 de dezembro de 1940, faleceu no dia 13 de março de 2020, representando uma perda irreparável para a freguesia de Arias e Pias e para o Conselho de Ferreira do Zezer, pelo que realizou nos seus 79 anos de existência. Ausentou-se apenas fisicamente numa morte inesperada, de botas calçadas, como sempre afirmou querer partir. Mas com quem conviveu com ele, na aldeia, na freguesia, no Conselho, no país, no mundo, a sua presença estará sempre marcada e viva pelo vigor, fé, espírito, de entreajuda, persistência e dedicação a todos os com eles se cruzaram ao longo da sua vida. Homem de convicções, com uma história de vida inigualável, traduzida em inúmeras e deliciosas histórias que adorava contar, sempre com um brilho nos olhos. E aqui eu sinto-me um privilegiado por tanta história que eu ouvi do Engenheiro Sérgio Mendes de Melo. Destacou-se com enorme sucesso no tecido empresarial nacional e internacional, inegavelmente reconhecido, mas nunca esqueceu as suas raízes, a sua família e os seus amigos. Quem não se lembra do seu cumprimento tão próprio? Estamos vivos! A nível local, pessoalmente desenvolveu o projeto agrícola Quinta das Valadas, com a marca Encosta do Caramelo, um espaço apresível e único na freguesia. Um exemplo a seguir, dando ênfase à frase de Ferrando Pessoa, Deus quer, o homem sonha, a obra nasce. A nível social, era particularmente sensível à pobreza. Além do apoio a uma panóplia de entidades, pessoas e causas, a destacar o forte apoio à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Ferreira do Zezer, à fábrica da Igreja Matriz de Areias, à Associação Cultural Regional do Zezer, o então Emissor Regional do Zezer, e à Associação de Melhoramentos e Bem-Estar Social de Areias, que presidia e carinhava com uma menina dos seus olhos. Era um filantropo. Nunca descurou a sua responsabilidade social na freguesia. Ajudou pessoas até à exaustão. E em 2017, após desafiado por mim, aceitou e assumiu os destinos da Assembleia de Freguesia, da União das Freguesias de Areias e Pias. Que cargo que orgulhosamente e ativamente desempenhou até o último dia da sua vida. Nunca esquecerei as palavras que me disse no dia em que aceitou o desafio de presidir ao órgão máximo desta freguesia. Não só pelas obras físicas que ajudou a construir, mas também pela obra social e pelo legado enquanto empresário, foi, é e será sempre uma figura ímpar no Conselho. Será sempre uma pessoa que a freguesia e o Conselho devem reconhecer, pela sua postura de trabalho, honestidade e humildade. Deu muito de si sem pensar em si. Perdemos todos um grande amigo, uma pessoa notável para a família e para a sua terra. Se é lamentável a perda do engenheiro Sérgio Mendes de Melo pela sua grande contribuição enquanto mecenas, maior é, para os que tiveram a oportunidade e privilégio de privar com ele, pela perda da estimável figura humana. Era, para os mais novos, uma fonte de inspiração, coragem e confiança nas horas de desalento e desânimo. Para os mais velhos, um exemplo de força de viver. Da parte deste grande homem fica a lição, que, no meu entender, deixou no sentido de faça bem para as pessoas sem esperar reconhecimento, pois o maior reconhecimento que se pode receber é a sensação de estar a cumprir um dever de tornar este mundo um pouco melhor. Em nome de todos os ferreirentes, e principalmente a título pessoal, um obrigado a este saudoso amigo e benemérito engenheiro Sérgio Mendes de Melo, pelo seu comportamento social inigualável. E porque o melhor argumento e a razão mais convincente para dar razão às palavras é o exemplo de vida, sigamos, pois, o exemplo deste grande homem em gerenosidade e saber ser tão diferenciadores do cidadão comum. Enquanto autarca, aproveito esta oportunidade para solicitar ao Excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara Municipal de Ferreira do Zezer, Sr. Bruno Gomes, que futuramente, todos juntos, ao nível do Conselho, possamos também homenagear o engenheiro Sérgio Mendes de Melo, de modo a que a figura deste homem incontornável para a nossa terra fique nela e mortalizada. Por tudo isto, um muito obrigado é pouco por tudo o que nos sobe dar. Muito obrigado. Obrigada. Aplausos 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 Obrigado.